Por esses lugares que eu tenho tocado, seja em encontros, retiros, pós-shows, uma galera tem tido bastante dúvida a respeito, pode ou não ouvir música secular, o que a igreja fala, é errado, é pecado ou não é, essa coisa aí. E aí, claro, quem curta as palavras, eu explico a diferença. Existem três diferenças, três caminhos, na verdade. Música secular, a música religiosa e a música profana. Existem essas três vertentes. A música tem três pilares. O harmônico, o melódico e o rítmico. Então, esses três pilares não estão somente na música religiosa, não estão somente na música secular e nem somente na música profana. Esse pilar está nas três vertentes, porque a música e esses pilares são universais. Então, tanto na música secular, quanto na música profana, na música religiosa, existem esses três pilares. O rítmico, o melódico e o harmônico. Então, o que é que vai diferenciar cada uma delas? A letra? A intenção? Perceba, a música religiosa, ela tem a função de nos conectar a Deus, sabe? De transceder aquilo que a gente sente. A música, a música é isso. Ela externa aquilo que a gente sente, sabe? Aquilo que a gente acredita. A música secular, ela não... O povo, muita gente fala, né? Ah, é do diabo, não pode, não pode. Entenda. O que é uma música secular? O que é uma música secular? A letra. É uma letra que não está dentro da vertente religiosa. Mas não necessariamente é do diabo. Imagine, por exemplo, uma música como... Sei lá. Olhos fechados Pra te encontrar Enfim, essa música é uma música do Paralama do Sucesso, né? Onde quer que eu vá. É uma música que fala de amor. Aonde quer que ele se encontre, ele vai estar lembrando de alguém. Então, assim, a música secular, ela fala de amor. Ela fala das sensações que todo ser humano normal tem. A música secular fala de raiva, fala do ódio, fala do amor, da paixão, do querer, do gostar. Então, assim, não há nada de mal nisso. Não há nada de errado com isso. Agora, onde se encontra o erro? Na música profana. É a música onde fere os princípios básicos da civilização, de fere a moral. Fere todo e qualquer preceito religioso. Fere os aspectos físicos, sejam das mulheres ou dos homens, né? Equivalendo, equiparando o ser humano ao animal. Então, eu nem vou tocar, sabe? Essas músicas aqui. Então, assim, existem essas três diferenças. A música religiosa, aquela que nos conecta diretamente a Deus, né? Tem essa intenção de nos conectar a Deus. A música secular, que fala de coisas que todo ser humano normal tem. Tristeza, ódio, saudade, né? Tem até uma música do Paulinho Mosca, né? Que é de saudade, aquela... Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Mas quando penso em você É quando não me sinto só Percebe? Isso é a música secular E a música profana é aquela que fere os princípios básicos da civilização Fere a moral, fere a imagem da mulher, a imagem do homem, a imagem do filho e de Deus Então, esse é o vídeo de hoje Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí Vou trazer mais conteúdos nesse sentido Acredito que vai dar muito certo E valeu! E valeu!